Essa aqui é a minha quinta netinha, Olivia. É muito fofa. Eu olho para ela e fico tão encantado, como Deus é bom. Mas o que mais me impressiona, agora ela está com cinco semanas, é que teve um dia em que Deus se fez homem, um bebê como esse. É extraordinário. Jesus, a Bíblia fala, é o verbo da vida, mas teve que aprender a falar. Ele criou todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. No entanto, ele ficou no colo de Maria. Maria amamentou. Ele que vai andar sobre as águas, vai ter que aprender a andar com a sua mãe. Isso é um negócio extraordinário. O Deus que os anjos, né, clamam, santo, 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 virou um bebê como esse, dois mil anos atrás. Esse é o mistério da encarnação. É a coisa mais extraordinária que já aconteceu. É a graça de Deus se fazendo gente. Hoje é dia de nós pensarmos isso. É o dia do Salvador. Nos nasceu o Salvador. Não um legislador. Não alguém que veio trazer mais regras. Não. Salvador. Que veio para nos salvar. E a sua graça é tão grande que o Deus onipotente virou um bebê indefeso nas mãos de um casal de galileus, dois mil anos atrás. Hoje é dia de adorá-lo por causa disso.